Então você pode escolher uma vida indo sempre pro frio. Sempre pro frio, que às vezes esse frio ganha um prazer momentâneo. É o prazer de agora, não o prazer do longo prazo. Então acho que a gente tem essa habilidade de escolher entre o que faz bem e o que não faz bem, ou o que faz bem agora e o que faz bem depois. Sim. É aí que eu acho que entra o livre-arbítrio. Mas eu também... É difícil essa questão na minha cabeça também, porque eu li aquele livro O Poder do Hábito. Já levo esse livro? Esse livro é muito bom. Tem um capítulo lá que eles mostram que a decisão que tu toma já foi decidida antes de tu decidir de verdade. Você só usa o racional pra justificar, né? Isso, exatamente. Mas toda decisão é inconsciente, é emocional. Eu não sei qual foi o teste que eles fizeram, foi alguma coisa assim, tinha que apertar um botão ali, um botão aqui, botar uns eletrodos no cérebro dos caras e viram que tinha uma atividade no cérebro e os cientistas já sabiam o que o cara ia escolher. Se ia escolher o triângulo ou o quadrado. Não sei exatamente qual era o estudo, tô resumindo só assim, dando uma síntese do que que era. E aí eles descobriram que a área que decidia, ela era ligada no cérebro antes do cara decidir. Então já tinha alguma coisa que decidia por ele e depois ele só traduzia essa decisão. Então quando tu decide, ah, sorvete de chocolate ou de morango, tu acha que é a tua decisão o de chocolate. Mas algo na tua cabeça decidiu antes de tu achar que tu decidiu. Aí eu também não sei onde é que tá o livre-arbítrio também, porque será que a gente só refém de neurônios? Será que é isso que a gente é, no fim das contas? Eu tenho, eu gosto muito de vivenciar as coisas, né? Eu estudo uma brisa dessa e eu começo a aplicá-la na minha vida e vejo como desenrola. Então eu tô nesse momento de largar o leme mesmo, sabe? Deixar, assim, fazer a vida acontecer, mas não querer fazer acontecer pra onde ela não quer ir. Eu passei uns últimos anos tentando fazer algo rolar com todas as minhas forças, todas as minhas habilidades de fazer coisas acontecerem. E, cara, não acontecia de jeito nenhum. Aí eu cheguei nessa e falei, vou deixar as coisas... Algumas coisas tem o tempo dela, foi o que eu aprendi. Algumas coisas tem o tempo. Mas o que era? Era um trabalho, um empreendimento? O que era? Cara, era fazer uma homenagem. Eu vou te dar a dica, Punta Cana. O que é isso? Vai pra Punta Cana. Ah, Punta Cana. Eu queria fazer com uma namorada. Às vezes eu acho uma namorada lá. Ah, com a namorada é mais difícil que existe todo um negócio de convencimento, né? É. Não, e ela queria também. Foi ela que deu a ideia. Ah, ela queria. Tu tá namorando agora? Não. A gente terminou em outubro. Não rolou homenagem? Não rolou. Não rolou. E eu... E aí depois eu falei, puta, foquei tanto, forcei tanto uma coisa que não era pra ser, assim. Mas tem os meus motivos e tal. Falando assim, só homenagem, parece que é algo bem besta. Pra mim, parece. Mas tem a ver com questões muito, muito, muito mais profundas, assim. Como? Como assim? Bem, eu não sou monogâmico desde... Não pratico relações monogâmicas desde 2012, né? Então, quando eu tenho um relacionamento, eu não tenho uma pessoa fixa. É eu e você e acabou. Não, eu posso sair contra as pessoas e minha parceira pode sair contra as pessoas também. Então, essa liberdade não é nem necessariamente que eu quero sair. Às vezes eu não quero. Às vezes eu posso passar meses sem querer sair com uma outra pessoa. Mas, quando eu não posso, eu senti isso no meu primeiro namoro e o único que foi monogâmico até hoje. Falei, pô, peraí. Então, eu tô com você, te amo pra caralho. Mas se eu sentir que eu quero pegar aquela mina, eu não posso. E eu sempre vi as sensações, o coração, como se fosse uma... Sei lá, uma mensagem divina, assim. Não é eu que controlo, não é eu que decido. Se o meu coração tá dizendo vai lá, porque aquela moça ali tem algo que vai te fazer bem, porra, eu vou ter que dizer não porque eu tenho que estar só com essa pessoa. Três meses namorando, eu vi que já não fazia muito sentido, assim, sabe, pra mim o namoro. Aí tive só esse namoro monogâmico, fui mega fiel. Mas tu não acha que isso, a gente entra naquele negócio também, é um sacrifício em nome de algo maior? Não, pode ser, pode ser, assim. Não é que a monogamia tá errada, eu acho que ela é como religião. Se você perguntar, Pedro, qual religião que tá certa? Qual religião que é a certa? Fala, porra, não sei, é que se for mais certa pra você, né? Claro, claro. E a monogamia, ela é um jeito de praticar amor. Existem mais de categorizado 164, 165. Existem muitas formas de amar. Amar, se você pensar o namoro de hoje, é um conjunto de regras, né? Eu vou ficar só com você, você vai ficar só comigo. Se você ficar com outra pessoa e eu descobrir, vai dar merda e tal. É um conjunto de regras. Aí eu penso, se eu e você somos uma pessoa única, eu sou único, você é único, por que a gente vai pegar uma regra criada pelo governo e pela religião pra gente tentar se encaixar, entendeu? Vamos criar as nossas regras. Sabe, o que você acha de eu ficar com outra pessoa? Ah, até que eu não vejo tão mal nisso. Porra, eu também. O que você acha de a gente, se a gente quiser ficar com outras pessoas, a gente ficar? Então, eu sou a favor de... O amor é sempre único. Crie suas próprias regras. Converse abertamente. Até onde eu posso ir que não vai te machucar. E aí, tu sabia que se tu ficasse com outra pessoa, tu ia machucar essa pessoa que tava contigo? Essa mais recente, sim. E aí, tu te sentia preso em uma situação de... Eu quero chegar na cana mina, mas isso vai machucar uma pessoa? Isso te trazia uma dor, né? Porque eu não quero machucar essa pessoa, mas ao mesmo tempo, eu tô com muita vontade de comer essa mina aqui. Era foda, cara. Eu tive um relacionamento que, putz, a cada um mês, dois meses, eu saio com alguma mina e minha brisa não é muito transar, beijar. O meu negócio é se apaixonar mesmo, sabe? Eu saio com alguém que eu sei que eu vou me apaixonar. Eu sei que se eu sinto uma coisa forte dentro de mim é porque tem alguma coisa naquela garota que eu preciso aprender. Eu vejo muito relacionamento como aprendizado, assim. O que tem nela que eu preciso aprender? Será que é isso ou será que não é o teu sistema reprodutor te enganando que é isso só pra tu reproduzir o teu gene por aí? Cara, pode ser, viu? Eu não duvido que seja. O que o meu cérebro me engana cada vez que eu descubro não é brincadeira não, cara. Não é brincadeira não. Pode ser.